Começou uma batalha aqui no Vale dos Fetiços Eu vou ganhar, talvez Pensando juntos Mentira, eu sou muito burro Nossa, o volume tá muito alto O cara tem as mesmas cartas que eu Que triste As cartas são ruins Yeah E obrigado por se inscreverem Mais dois inscritos que eu sei que se inscreveram Porque eu vi que dois inscritos se inscreveram E eu vi, muito bom Yeah Nossa, o cara tá ficando bom Esses caras aí, hein Que nome doido E vai lá, bebê dragon Vai lá, bebê dragão O que eu faço? Não sei Tá na hora de tentar uma x-besta Ah não, pera Aí, uma x-besta Uma x-bestinha Vou tentar ganhar Vai lá Ah não, velho Ah não, mano O cara vê tudo que eu tenho Eu não tenho esses cartas porque São muito boas E são uma épica É épica Meu Deus Vamos ver quem vai Tudo Mas vai ser esse Porque ele tá tendo flecha ajuda E Ah, legal Tem ajuda de flechas Tudo calculado Tudo mesmo Menos esses caras ali Vocês não estavam no meu plano Vamos pensar no plano inteligente Não sou inteirinho Vai valquíria Ele é boa Com esses carinhas que eu esqueci o nome deles É Vai carinha que eu esqueci o nome Ah não, bruxa não Bruxa não Bruxa não Bruxa não Era muito bom Muito bom Muito bom Oh mãe, mãe Que bela Ganhar de uma bruxa Imagina as duas Vai derrota Derrota Eu consigo Eu consigo Consigo Vai Consegui Eu teto Ganha, 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 ganha Vamos tentar ganhar agora Que é bem difícil Só que deu Que eu ganho Ah não, mano O cara leva o 6 Só leva o 7 O cara leva o 6 Meu Deus Vamos tentar ganhar A bruxa não é tão boa assim Não, não é não Ele é épico Eu queria tantas épicas Mas a melhor épica Que existe É o exército de esqueleto Porque ela mata muito Os carinhas sozinhos Sabe que Pra mim Não sei Pra vocês Vocês podem tipo Achar que Sei lá Miau é o melhor pokémon Eu não acho Parece bom Parece do carinha lá Que eu esqueci o nome Do Giovanni Era bom Não, não, mano O cara leva o 2 Isolado Morre não Morre não Morre não Morre não Eu odeio Valkyria Quando ela está atacando Quando ela está defendendo Ela é boa Mata todo mundo Píncipe Vamos lá Ganhar E eu nunca Ganhar E eu nunca abriu um baú Do 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 Baú Dessa Desnegócio É Dessa arena Porque eu cheguei ontem A noite Mesma noite Mesma noite mesmo Sou doidinho Se eu ganhar Eu dou um real Pra Alguém Você quer um real Eu dou Não Você vai ganhar Tudo pelo bem Da ganhação O que é ganhação Não sei Acabei de me entrar Mata 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 Matei Não, ganhei sim Não, pera, tá empatado, então tem que ganhar alguém Vai lá, bebê dragão Defende Ataca Não, 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 não Boa, ah não Tem que ir atacar Então defenda, que eu ataco E ganhou Muito bom esse menino Próxima rodada eu vou de novo Próxima batalha, daqui hoje Daqui hoje, tá certinho Vamos tentar ganhar Uma estratégia Essa é a minha estratégia Pode dar certo, não Pode dar alguma coisa Certo? Não Viu? Foi minha estratégia De defesa Agora E eu só Ataco do outro lado Eu confuso o cara E daí vem um Um mago De fogo Que Que é mago de fogo Porque ele joga fogo Então Yeah Eu ganhei Não Pequinha Pequinha Você tá de brincar Vamos pensar Numa estratégia dupla Muito legal Estratégia Vou usar lá Por que o cara usou Fúria? Ah, entendi 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 Boa, boa, boa Entendi não Esse cara tá defendendo Muito Ataco Essa cavalinha Nossa, velho O cara tem dois Príncipe Príncipe Ah, o cara tem fúria Ah É o Anto O cara Claro que Eu vou embora Mas eu volto Mata o maguinho Maguinho doido Mata o maguinho Mata o maguinho Vai peca Dois Ah, não Ah, não Ah, não Cara Meu Deus Meu Deus Tenta matar Ô, princesa É Tô brincando Príncipe Mano O cara tem uma carta Que é O espelho O espelho Parece roubado Mano Gostei do espelho Não, é muito roubado O espelho é roubado Não gostei do espelho Vou ter na mão O espelho é roubadíssimo Galera Galera vou ter Tô aqui abrindo um baú Do Coroa E veio muito ouro Trezentos e pouco Veio duas gemas Caraca Servos Eu não uso servos Eu uso ordem de servos Diferente Vou morder o não Não, não, não É bola É bola de fogo Gelo Eu amo gelo E agora mostrando Todas as minhas cartinhas São boas Não é boa Só gelo E essas daqui São as cartas Que faltam desbloquear Com essa imagem Das cartas Que faltam desbloquear Eu encerro o vídeo Por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Se inscreva no canal Clique no gostei E mande para os seus amigos Falou Tchau Hunger Games Foi